A lua estava a sorrir, a tua boca a pedir e eu aqui a fofocar. Boa noite, bem-vindos a mais um Fufocando e hoje não é especial, não. Não é especial, eu ia dizer aqui que era especial, mas não é. Mas pode, esta semana, só por acaso, pode haver algum especial de verão. Portanto, que seja o Fufocando Especial de Verão, porque hoje o programa está cheio, mas cheio de fofocas para falar. Hoje é o chamado Tudo ou Nada e para a semana é o programa de nada, que não vamos ter nada para fofocar. Portanto, esta semana vamos fofocar sobre tudo, sobre submarinos, incluindo também, infelizmente, mortes e outras fofocas que estão durante esta semana. que aconteceu, por exemplo, hoje no Somos Portugal, algo assim do género. Portanto, volto já, até já e vamos dançar neste baile de verão. Aperta, aperta com ela, assim amor, pois então começou a nossa paixão nesse baile de verão. Aperta, aperta com ela, assim amor, pois então começou a nossa paixão nesse baile de verão. Na, 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 na. Bem, eu talvez não devia estar assim muito contente porque as notícias desta semana não são muito boas, mas obviamente que é mesmo assim e portanto a alegria tem de continuar e não nos podemos deixar deitar abaixo. E é isso mesmo que está a acontecer. Portanto, esta semana temos duas notícias. Duas não, temos várias notícias, mas duas delas são trágicas. E tudo começou pelo canal 1 da RTP, que foi o que aconteceu nesta semana, que foi o seguinte. Na passada quinta-feira tivemos a notícia que, infelizmente, o desfecho foi trágico. E o jornalista da RTP1, José Rodrigues dos Santos, chegou ao telejornal a dizer que morreram todos. Obviamente que isto é uma coisa louca, mas, ao mesmo tempo, isto é trágico. Porque sabemos que Mário Ferreira, diretor da TVI, também ia embarcar nessa mesma. Mas foi que ele cancelou em Abril e houve muita gente que disse que deveria ter ido, que assim era menos um que se fazia. Isso não se diz de desejar a morte de alguém. Ainda bem que não foi. Portanto, é isso. É mesmo bom. Temos aqui fofocas hoje para dar e vender. Hoje, em grande destaque, temos o Big Brother, que está de regresso. Temos também o Tony Carreira, que vai ser apresentador da TVI. Temos a morte inesperada de Luís Alelui. Eu fiquei impactado ontem. De manhã, quando vou abrir a rede social Instagram, já tinha sido publicado há 7 horas a morte desse mesmo. Depois, também temos a de Somos Portugal, que está a ser substituído pelo Domingão. Ou seja, estão a tentar imitar o Domingão e ser no exterior. Portanto, isto vai tudo acontecer aos domingos na TVI. E também, o Verão já está aí à porta. E, portanto, obviamente que nós também temos que fazer um programa dedicado ao Verão. Mas isso é daqui mais para a frente. Portanto, no programa de hoje, vamos ter estes conteúdos. Já sabem, podem enviar as vossas fofocas, as vossas coscolhices. E para quem é novo aqui ou recorrente no meu canal, quero agradecer desde já a tua presença aqui a ver o meu conteúdo. Não desistas daquilo que tu queres ser ou do que as outras pessoas pensam e não vais sempre pelos conselhos dos outros. Pensa realmente naquilo que tu queres. Segue em frente. Porque, se não, se eu fosse pelo conselho dos outros, hoje em dia não estava aqui à frente de uma câmera a falar. Sei lá, para pessoas que nem sequer existem. Mas, hoje em dia, sou feliz a fazer isto e ninguém me motiva a deitar-me abaixo. Portanto, agora sim, vamos ao conteúdo de hoje. E, portanto, se és corrente aqui e novo aqui, quero dizer, portanto, bora lá, eu sou assim, comigo não há tristeza. Portanto, bora lá, para o programa de hoje, fofocando. Ora, muito bem. Vocês sabem que eu tenho um dos meus grandes objetivos. É entrar no Big Brother e no Realty Show, obviamente, para saber como é que é a dinâmica e como é que é se aguento muito tempo sem estar lá dentro com o telemóvel. E, para conhecer pessoas novas, a ver se consigo lidar com toda a gente. Obviamente que eu não consigo, mas gostava de saber se consigo mesmo. E, portanto, esse é um grande desafio que eu tenho quando fizer 18 anos. Obviamente que não vou me inscrever já, porque eu sei que este mesmo vai estrear em setembro e eu só faço anos em outubro, no início. E, portanto, não ia dar para entrar. Mas, quem sabe, no próximo Realty Show, vocês não vão lá ver o Luís Martins inscrito. Pode não entrar, mas eu estar inscrito já é muito bom. E, portanto, eu vou me inscrever. Obviamente que eu quero, sim, a ver se consigo mesmo. Não é para as pessoas me conhecerem. Eu quero é saber se consigo estar dentro de 24 horas ou 24 horas com as mesmas pessoas durante vários dias, vários tempos, sei lá. Talvez uma semana ou duas. Mas isso já é muito bom entrar lá dentro e eu quero ser diferente. Portanto, isso vai ser uma motivação para mim mesmo. E eu quero ver a ver se sou capaz de estar lá dentro, a ser vigiado e falar com pessoas que não conheço de lado nenhum. E começar a interagir mais e conhecer pessoas novas. É isso que eu gosto de fazer, conhecer pessoas novas e sinceras. Portanto, é isso que me leva a querer que este Big Brother seja também igual aos outros. E vai ser, obviamente, mas vai ser de Anonymous. Portanto, tudo se espera em setembro com a apresentação de Cristina Ferreira, ou que parece, acho eu. E, portanto, vai ser este Big Brother que estará de volta já em setembro. As inscrições estão abertas, portanto, já sabem, podem se inscrever. Quem tiver mais de 18 anos, obviamente, eu também estou quase a tê-los. Antes que me esqueça, Cristina Ferreira anunciou esta semana que os turistas vão voltar com o para o episódio número 2, que vai ser dos Morbeiros. Mas eu também não percebia muito bem. Pelo juízo, no ano passado só fizeram um episódio e este ano vão fazer o segundo episódio. Portanto, vai ser um episódio certo em cada ano. Não sei. As tantas nunca se sabe. Outra notícia da TVI é o Tónio Carreira. O Tónio Carreira, pois é, é apresentador na TVI. E para quem ainda não viu, já está aqui a minha caneca. Minha caneca. Pois é, tenho aqui todos os dias, todos os dias, não. Todos os programas, aqui a caneca. Portanto, vamos lá fazer uma pausa. Começamos com o take 2 para o Tónio Carreira, é apresentador na TVI. Até já. Take 2. Vocês nem notaram, pois não? Isto é uma piada de coraças. Tónio Carreira é apresentador na TVI. E vocês, que novidade. Pois é, este mesmo vai apresentar Manuel Lisgocha e Dolores Aveiro. Somos os primeiros dois convidados deste mesmo desafio, vamos assim dizer, para o Tónio Carreira. Portanto, ele que vai estar aqui em breve nas vitórias em Felgueiras, Lisha. Portanto, em Setembro vai estar cá. Vamos passar agora ao Somos Portugal, que é, está a tentar imitar a SIC para ver o que é que realmente está a acontecer com as audiências. Porque, ao que se sabe, o Domingão continua ainda a trafolhar as audiências. Mas eu não sei, portanto também não vou estar aqui a dizer que está ou não está. E, portanto, o Somos Portugal vai passar a ser no exterior, ou seja, as pessoas que tomam, tipo... Vamos imaginar que Felgueiras vai lá. Vamos dar assim um exemplo. Felgueiras vai lá, em vez de ser o Somos Portugal a vir ter connosco... Não, vamos ser nós a levar as coisas de Felgueiras, o pão de lógica, vacas e isso tudo, para a TVI. E tudo o mesmo acontece com os outros locais que iam receber a TVI. Vai ser a TVI a receber esses mesmos locais e a levar os produtos. Portanto, é isto que acontece. Agora vamos passar às notícias mais trágicas. Agora sim, não gosto de dar estas notícias, mas quando tem de ser, tem de ser. E, portanto, esta semana... Foi a notícia mais falada esta semana, aliás. Foi o desfecho trágico de 5 tripulantes que morreram num submarino. Muitos têm adecido às piadas que têm feito no TikTok. Eu não estou a gostar nada das atitudes que as pessoas estão a ter. É assim, tudo bem. Podem ser bilionários e mas não sei o quê. Mas podia ser alguém da nossa família. Eu sei que talvez muitos dizem, é bem feita, não sei o quê, querem ter uma morte rica. Muitos também brincaram com a chão de pau, com a chão de rico e com a chão de milionário que é o submarino. Isto não se pode fazer. Porque poderia ser alguém da nossa família a dar-nos mesmo na cabeça e nós irmos, não é? Portanto, eu acho isto uma falta de respeito. Quem está a brincar com esta situação, obviamente que se deve brincar, sim. Não estou a dizer que não. Mas há limites para fazer isso. Obviamente que não é estar a dizer, ai, um caixão de milionário. Eu acho isso uma falta de respeito, pá. Fogo. Eu acho que eles não foram avisados para o que iam. Mas o Mário Ferreira sabia que não ia e então não foi. E olha, pronto, não foi. Ainda bem, está cá para contar a história. Ainda bem. Depois também temos a trágica morte de Luís Aleluia que foi ontem. Sexta para sábado. Foi ontem. Foi hoje, vá. Não, não foi hoje. Foi anteontem para ontem. É isso. Que morreu, infelizmente. Eu, quando vou abrir o Instagram, eu juro. Não sei, isto era para aí sete da manhã. Fui abrir o Insta. Normal, não é? Recebo todos os dias mensagens de pessoas. E às vezes para ver as histórias, pá. Não vejo durante a noite, vou ver de manhã. Abro o Instagram e eu sigo a TVI. Obviamente que a primeira publicação é que tem mais likes. E apareceu uma fotografia dele a partir branco. E depois é que eu li que ele... Até vou ler mesmo na publicação que é para não estar aqui a mentir em nada. Porque eu não gosto de estar a mentir, não é? Eu gosto de dizer as coisas, o que é que é a realidade. E, portanto, na publicação, com licença. Na publicação diz assim. É com enorme tristeza que vemos partir Luís Aleluia. O nome incontornável da representação nacional. Eu tive endereço a toda a família e amigos as mais sinceras condolências. Obrigado, Luís Aleluia. Esta foi a publicação que publicaram. Eu sei que vocês não conseguem ver muito bem por causa da luz aqui que está aqui no meu quarto. Até está um pouco de calor. Admito, estou mesmo com calor. Porque estas luzes aqui aquecem muito. Aquelas não, mas estas. Aqui aquecem muito. E depois também faz aqui nas lentes, eu sei. E eu não estava nada à espera desta morte, pá. Com 63 anos, pá, não esperava mesmo. Eu fiquei surpreendido porque ele até é um ator que era fixe e até fazia teatro. Mas quero deixar aqui umas lembranças grandes do Luís Aleluia. Portanto, vamos recordar só um bocadinho, obviamente por causa dos direitos autorais, mas vamos recordar aqui um bocadinho do Luís Aleluia, o que ele era. E que vai ficar sempre nos nossos corações. Muitas vezes, uma prenda pode ser só um abraço para quem nunca teve uma prenda. Ora, dadas as notícias do programa de hoje, eu acho que não tenho mais nada para falar. Acho eu. Vamos aqui pesquisar. Antes de ir-me ir embora, eu gostava de saber se vocês pudessem, tipo, ou comentarem, quem comenta, ou tipo, sei lá, se quiserem, obviamente, se quiserem partilhar, até estou curioso, ou depois partilho na rede social, Instagram ou no Facebook. Eu gostava de saber com que frequência é que vocês costumam lavar as calças. Porque um TikToker deu uma resposta e ela até mesmo achucou. Porque ele disse que só lava, usa 20 vezes e depois é que lava. Ele até deu a ideia de meter no figurífico para congelar e depois descongela, que é para tirar as bactérias. Porque sabem que se lavar muitas vezes a roupa, obviamente que esta mesma vai ficar, tipo, começando a perder a força, é verdade. Eu também não lavo todas as vezes que ando com ela. Sim, eu sou um porco. Podem dizer mesmo assim. Ai, que nojento, mas não sei o quê. Não, não é. Eu sou inteligente. Sou mais inteligente que vocês, que vocês lavam todos os dias. Todas as vezes que vocês usam. Vocês não devem lavar sempre. Obviamente que eu acho uma falta de respeito. Tipo, se for uma camisa. Olha, todas as vezes que eu uso, mal uso ela e deixo logo para lavar. Exatamente. Isto é diferente. Agora, umas calças, obviamente que elas são caras. Eu, no mínimo, numas calças dou 60, 70 euros. Portanto, vocês estão mesmo a ver o dinheiro que não é se elas forem durar poucas. Portanto, esta é a pergunta. Vocês com que frequência é que lavam? Eu lavo mais ou menos 2 a 3 vezes. Por exemplo, eu uso à segunda e quarta e sexta-feira as mesmas. Sem ir para lavar. Na boa. Porquê? Estou a deixá-las arejar. Muito bem. Na terça e na quinta uso outras. O que é que acontece? Ao final da semana vão os dois pares para lavar. É isso que eu faço. Portanto, depende também muito do tempo, não é? Se tiver chuva, obviamente que também o faço, não é? Obviamente. Porque há máquina de secar e lavar. Vai de uma para a outra. Portanto, eu gostava mesmo de saber. Se puderem, deixem aí nos comentários e não se esqueçam. Portanto, chegou o verão, chegou o São João e vai chegar o São Pedro a Felgueiras esta semana. Portanto, quem nos puder visitar esta semana, conto com vocês. Um beijinho, um bem-haja para todos e sejam felizes e não desistam dos vossos sonhos. A minha missão é sempre ajudar o próximo. Estarei aqui para vos ajudar a vocês. Eu sou o Luís Martins, voltarei no próximo domingo, à mesma hora, às 21h, às 21h, com as melhores fofocas. Eu e o Alexandre continuamos em boa companhia. Portanto, bom domingo, bom resto de semana e para quem está de férias, boas férias. E aproveitem este calorzinho na piscina, que eu ainda estou em estágio. Beijinhos. Olá a todos, eu sou o Luís Martins e hoje vou mostrar-me um pouco do que é a herva na área mais som natural. É um espaço físico com loja física em Felgueiras e também online. Esta mesma está situada quase ao pé da pizzeria Ricardo em Felgueiras. É um sítio onde é facilmente de dar. Esta herva na área tem vários produtos, como vocês veem atrás de mim. E hoje vamos conhecer um pouco do que é esta herva na área e do que é que vende. Esta herva na área, além de vender só suplementos alimentares naturais, também faz vários tipos de massagens e outras coisas, como o raking, outras coisas que podem verificar nas nossas redes sociais, tanto no Facebook como no Instagram. Estamos sempre ao par de tudo e sempre a trabalhar para sempre os nossos clientes perceberem o que é que é mais rápido e eficaz. Já sabes, esperamos a sua visita aqui ou nas nossas redes sociais ou através do site. Está mesmo tudo à mão de querer. Portanto, esperamos por si. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto